Então, quer fugir do aluguel? Quer fazer um bom investimento em imóvel? Ou quer procurar um novo lugar para morar? Shop Tour Imóveis está começando, trazendo ótimas ofertas em apartamentos, casas em condomínios fechados, sobrados, terrenos para você que quer construir sua casa de campo e muito mais. Fique de olho porque com certeza você vai fazer um ótimo negócio.